Que tal, antes de sair tomando laxantes ou omeprazol, pensar no que é básico? Que tal, então, pensar que a sua alimentação deve estar errada para o seu corpo e para a sua saúde? É simples, né? Antes de remédios, de utilizar medicamentos, mude os seus hábitos. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe a sua sugestão e continue nos acompanhando aqui no Correio Nogueirense.